Eu estava aqui assistindo o filme de Teen Wolf e na moral, esse filme ficou uma maravilha, esse filme está espetacular, esse filme está incrível gente, Jeff David arrasou, Teen Wolf o filme ficou maravilhoso, me surpreendeu, muitas cenas de emoções, muita cena de amor, casal Scott e Allison juntinhos, caraca mano, esse filme está na moral. Quem não assistiu, você precisa assistir, precisa ir na Paramount mais, assinar lá o planinho, 7 dias grátis galera, aproveita e corre para assistir o filme, porque está muito bom, vocês não podem perder esse filme, quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender do que eu estou falando, esse filme está incrível, tem muitas cenas emocionantes, a história está maravilhosa, meu Deus do céu, eu pirei, eu pirei vendo esse filme, na moral. Tomara que venha muito mais, quando vocês assistirem, vocês vão entender do que eu estou falando, é uma cena mais surpreendente do que a outra, o que vocês vão ver nesse filme é surreal, e prepare seus corações, porque vocês vão ver uma cena muito... Melhor deixar quieto. Eu achei que o filme tem aquela pegada gostosinha de série, tá ligado? Lembrando que isso é a minha opinião, e provavelmente o produtor já fez assim de propósito, tá ligado? Porque se der certo, ele possa trazer mais, mais alguma coisa sobre Teen Wolf, até mesmo uma série, fazer uma continuação desse filme aí, aí esse filme vai ficar como se fosse tipo uma sétima temporada, aí depois vem mais, sei lá, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, quando acabar esse filme. Tomara que dê um bom engajamento esse filme aí, sei lá, faça sucesso demais para ter muito mais, queremos muito mais Teen Wolf, eu sei disso. E diretamente do canal Playflix Oficial, vocês estão tendo essas cenas maravilhosas aí, tá ligado? Um adiantamento para vocês, mas tá tendo aqui spoiler só das cenas, porque as histórias vocês só vão saber e entender quando assistir o filme. Então, se inscreva aqui no canal Playflix Oficial, deixa aquele likeão para não te fortalecer, e no final do vídeo, deixa o seu comentário, o que você achou. Todo mundo que tá aqui assistindo esse vídeo, já assistiu o filme ou ainda vai assistir? Comenta aí pra mim saber quem assistiu, quem ainda vai assistir, comenta pra mim saber. E para o pessoal que acha que não vai conseguir assistir o filme, porque não pode assinar para multi mais, deixa um comentário aqui pra mim saber, porque mais pra frente, eu posso trazer algum vídeo aqui ensinando como assistir o filme Teen Wolf de graça, em algum aplicativo, eu vou ficar na atividade, alerta pra ver se eu consigo encontrar algum site que já esteja o filme disponível, aí eu trago aqui pra vocês, pra vocês poderem assistir também, tá bom? Então comenta aqui, se inscreva no canal, e deixa o like no vídeo, pra mim poder ver, pra poder fortalecer, que aí eu trago um vídeo ensinando como vocês vão conseguir assistir filme de Teen Wolf de graça, tá bom? Então colabora aí, comenta aí pra mim saber quem precisa, porque mais pra frente, não agora, mais pra frente, eu irei mostrar um site aí que provavelmente vai ter o filme já disponível. E tá fruindo gostosinho, o amor entre Alice e Scott, caraca, tchau tchau, fui!